Quando você passa eu fico louco, quero te beijar Sinto o teu cheiro, esse seu jeito faz delirar Cabelos ao vento, salto alto, vestido curtinho Que me deixa louco, hoje quero você só pra mim Vem, 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 me mostra o seu poder Vem, 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 que hoje eu só quero você Vem, 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 sei que cê sabe seduzir Vem, 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 hoje você não sai daqui Me toca, me arranha, me beija gostoso Se envolve, enlouquece, diz que vai querer de novo Seu beijo molhado, deixa arrepiado Sua pele macia, me deixou todo Quando você passa eu fico louco, quero te beijar Sinto o teu cheiro, esse seu jeito faz delirar Cabelos ao vento, salto alto, vestido curtinho Que me deixa louco, hoje quero você só pra mim Então vem pra cá, que eu vou te mostrar Vou te enlouquecer, eu vou fazer cê delirar Não quero dizer, não quero fazer Confia em mim, você não vai se arrepender Me toca, me arranha, me beija gostoso Se envolve, enlouquece, diz que vai querer de novo Seu beijo molhado, deixa arrepiado Sua pele macia, me deixou todo Vem, 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 me mostra o seu poder Vem, 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 hoje eu só quero você Vem, 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 sei que cê sabe seduzir Vem, 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 hoje você não sai daqui Vem, 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 me mostra o seu poder Vem, 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 hoje eu só quero você Vem, 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 sei que cê sabe seduzir Vem, 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 hoje você não sai daqui Tchau, 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 tchau E me deixando louco de ter você sempre Vem, 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 me mostra o seu poder Vem, 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 que hoje eu só quero você Vem, 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 sei que você sabe seduzir Vem, 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 hoje você não sai daqui Me toca, me arranha, me beija gostoso Se vai, me enlouquece, se vai querer de novo Se eu vejo um olhado, deixa arrepiado Sua pele macia me deixou tudo Quando você passa eu fico louco, quero te beijar Sinto muito o cheiro, se o seu jeito faz delirar Cabe a luz ao vento, salta o lado, veste do cotinho E me deixando louco, hoje quero você só pra mim Vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Eu vou fazer seduzir Eu quero dizer, eu quero fazer Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vem, 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 sei que você sabe seduzir Vem, 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 hoje você não sai daqui Vem, 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 me mostra o seu poder Vem, 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 hoje eu só quero você Vem, 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 sei que você sabe seduzir Vem, 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 hoje você não sai daqui Tchau, tchau, tchau